Aprendi em um restaurante. Minha esposa me pede para cozinhar sempre. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece cortando 1 kg de lombo suíno em bifes com a espessura de um dedo. Em seguida, cubra com plástico filme. E com a ajuda de um martelo de carne, bata bem para que fique macio. Agora, para temperar, acrescente uma pitada de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, vire os bifes, repita esse tempero do outro lado e reserve. Depois, corte uma cebola média. Corte ao meio, depois em tiras finas e também reserve. Em seguida, rale 4 batatas médias com a parte grossa do ralador. Passe elas para uma tigela grande, cubra com água gelada e deixe de molho por 5 minutos. Agora, em uma tigela média, acrescente 100 gramas de mussarela ralada, 3 colheres de sopa de iogurte natural, 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de chá de mostarda e misture tudo até homogelizar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Depois disso, escorra a água das batatas e passe elas para um refratário médio. Por cima, acrescente as cebolas, os bifes, o creme que preparamos e espalhe em cima da carne. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Por fim, cubra com papel alumínio. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 20 minutos. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Depois desse tempo, retire do forno e remova o papel alumínio. Leve novamente para o forno a 200 graus e deixe assar por mais 20 minutos. Mas fique de olho. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho